Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Então, é... Eu vim aqui falar de Tenshi Muiu, porque depois de 10 anos, eles vão fazer uma quarta temporada. Eu não sei se você conhece Tenshi Muiu, ele é um anime antigo que fala sobre... O que ele fala sobre? Olha, olha... Ele... Olha o vídeo que eu comecei falando aqui, ó. Olha o vídeo que eu fiz, na verdade, eu fiz. Sobre o que ele fala? Hã? O amor. É mais ou menos isso mesmo. Só que ele é assim, ele é um anime engraçado sobre um guri adolescente que, de repente, começa a cair um monte de alienígena na casa dele. Que começa a gerar muitas confusões, olha só, do valor da Estão da Tarde. Mas, olha só, o primeiro OVA, ele foi lançado em 1991 pra 1992. E a última temporada, que foi a terceira temporada, saiu de 2003 pra 2005. Então, parece esquisito, né, você pensar que 10 anos atrás foi, tipo, 2005, né? Às vezes as pessoas pensam que é 1990, né? Eu acho que é estranho. É estranho, né? Mas, então, foi em 2005 e agora, depois de 10 anos, eles anunciaram a quarta temporada. Ela foi divulgada no Twitter e também foi feito um site, mas ele só tem uma imagenzinha, que promocional, né? E o nome da temporada, me desculpa, porque vai sair tudo errado, mas se chama Tenshimuyo Hiyoki, Dai, Dai tem um 4, porque eu não sei falar 4 em japonês. Ki. Dai, 4, Ki. É isso aí. É o mesmo nome da terceira temporada, só que a terceira temporada tem um 3, nunca é 4. Os dubladores do Tenshi, da Hiyoki e da Aeka, eles vão voltar pra fazer. E lá no Japão, eles vão fazer um evento agora, dia 28 de novembro. É, tipo, vai ser toda focada no Itenshimuyo, que foi o último que saiu, só que eles vão levar os dubladores e vão colocar algumas informações sobre o que vai ser essa quarta nova temporada, é isso, tá certo? E como que vai ser, como é que vai ser tudo isso e tal. Então, eles vão fazer esse evento, por enquanto não tem nenhuma informação, é só isso. O anime vai voltar. É meio nostálgico isso, sei lá, eu não sei se você assistia isso, mas eu assistia na época que passava na Band, lembra? Quando a gente era, tipo, criança e daí passava a tarde, eu adorava assistir isso. Depois, tipo, chegava da escola, daí eu assistia, tem que ver. Mas, é isso, é essa notícia, super simples. Agora eu vou ler os comentários. Olha só, o primeiro comentário é do David William, que sempre comenta. Ele falou assim, oi Cíntia, já que você gosta tanto de esportes, tem algum esporte que você mais curte? Você já tentou jogar alguma coisa? Não. Eu sou péssima no esporte. Eu perguntei o sono de imaginar a Cíntia em algum esporte. Eu sou sedentarista em pessoa, eu não pratico nenhum esporte, eu não gosto de assistir nada, tipo, nenhum esporte, tipo, de verdade, não gosto, não suporto. E o único motivo de assistir anime de esporte é porque é legal, sei lá, tipo, é diferente de você assistir uma partida realmente, é focado mais no psicológico dos personagens do que realmente no jogo, assim, a não ser o Kurov no Báscoa. Mas aí eu fiquei pensando assim, cada partida dos animes, sei lá, tipo, falta 5 segundos e daí tem mais 30 minutos de episódio, assim, né? E daí você fica pensando, mano, não faz sentido nenhum, né? Só que daí eu tava assistindo ontem aquele jogo de futebol americano porque eu tava esperando sair o treino de Star Wars, né? E daí faltava, tipo, 7 segundos pra acabar a partida e eles enrolam muito, tipo assim, faltam 7 segundos, aí eles vão lá e jogam uma bola. Aí para o jogo, daí faltava, tipo, 3 segundos. Aí para, daí passa comercial e faz não sei o que lá e conversa com os negócios. Aí de repente vai lá e joga, daí solta a bola, faz não, 3 segundos, aí acaba o jogo. Aí ele vai lá e fica falando mais muito. Fiquei, meu Deus, por que isso? Por que faz isso? Só acaba o jogo, só. E o Danilo Vinicius falou assim, Cintia, quais foram os animes com histórias mais complexas que você já viu e gostou? Tipo aqueles que possuem um plot twist, é, já volta, pra quem não sabe. Onde você termina de assistir Fica Watch? Então, eu gosto desse anime, eu gosto mais de filme, assim, do que anime, mas um desses, que não é, tipo, tão, assim, mas eu gosto bastante, é aquele Mauro Penguin Drum, que é bem bizarro, mas ele é bem engraçado. Eram 3 irmãos e daí a menina, eram 2 meninos e 1 menina. Aí a menina morre e daí eles estão chorando lá pela menina e de repente a menina coloca um chapéu de pinguim, daí ela volta à vida e daí ela só fica viva quando ela tá com o chapéu e daí ela fala que ela precisa do diário da outra menina, que não tem nada a ver com a história. E toda vez que ela se transforma, eles entram numa nave e daí ela desce e canta uma música e você fica, o que tá acontecendo? Mas, por mais bizarro que seja e muito engraçado, ele tem uma história muito interessante. Quando você chega no final, você fica, caramba, como é que esse negócio é tão profundo, sendo que é um negócio tão bizarro. bom, mas ele é muito bom. E daí tem uns 3 pinguins, cada um deles tem um pinguim, tipo, a menininha tem um pinguim com assim, aí cada um deles tem um pinguim, tem um bravão rosto e eles ficam fazendo, tipo, várias coisas durante o episódio, só que só os 3 meninos conseguem ver, tipo, nenhuma das outras pessoas do planeta consegue enxergar esses pinguins. Aí eles ficam, tipo, eles vão no mercado, daí os pinguins vão lá e, tipo, derrubam todas as latas e fazem todos os negócios e ninguém sabe o que tá acontecendo, porque, tipo, as latas estão voando sozinhas, porque ninguém consegue ver os pinguins. Pois é, né? Então, cara, eu acredito. Mas ele tem um plot interessante sobre futuro, passado, uns bagulhos, tipo, meio... Eu gosto das coisas de viagem no tempo. É, é legal. Outro é aquele Black Rock Shooter, que teve o AVI e depois teve o anime, realmente, que é sobre a menininha que daí ela, tipo, tem as amigas dela, só que existem um mundo paralelo, onde elas ficam lutando. É bizarro isso, mas é muito interessante. E você fica, que raios tá acontecendo? E daí tudo que elas fazem nesse mundo paralelo, tipo, se uma mata a outra, afeta, tipo, na vida real. Tipo, a outra buga na vida real. É bem bizarro isso, mas o anime é muito bom. É muito bom. E eu recomendo também. E é isso, eu acho que tem outros animes que são muito mais complexos e muito mais interessantes pra você, provavelmente, mas eu gosto dos mais basiquinhos, assim. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Obrigada pela menina, só. Tem uma massa aí vocês, né? Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição.